Pela categoria principal, Friddle 3, Che restaurante, panelas e utilidades 2. Supermercado Batuta 1, Via Sport 2. Categoria intermediária, Este Incêndio 1, Xerox Express também 1. Nos pênaltis 4 a 3 para Este Incêndio. Banco BMG, Cis H1, Fabian Serviços e Eventos 3. Categoria aspirante, Central Autopeças 5, Autopeças Mundial 2, Nacional Pisos Comercial Alvorada 2, APS Mecanização Agrícola 0. Categoria subaspirante, Feite Itacolomi 1, Bom Dia 4.